Fala galera, com vocês mais um Cinefilos News, depois da vinheta. Fala galera, mais um Cinefilos News, né Xará? Estamos aqui, mais uma semaninha com as novidades, né? E as novidades dessa semana, né? Muita coisa. Essa semana, vocês estão repetidos, toda semana é essa semana. Mas eu não vou começar a chutar no pau da barraca, já que todo mundo anunciou, né? O que que o Cinefilos não? Já tá na página. Agora vamos no News aqui. Se você ainda não viu, corra pra ver, porque a Disney não sabe brincar, né? A Disney não sabe brincar e não brinca em serviço. O que tava previsto, né Xará? É, vai ser lançado hoje. Vai ser lançado hoje, no caso. Como a gente tá falando aqui hoje, a famosa sexta-feira da Black Friday, né? E saiu no Thanksgiving, né? Que é uma ação de graças lá. Nada mais, nada menos do que o teaserzinho do Rei Leão. Né? E vou te falar. John Favre, né? Pois. O cara dirigiu o Mobi, a versão da BF também, ficou do que assim. Não. No Mobi, você já sabia que ele ia ali melhorar? O Rei Leão, pelo amor de Deus. Só aquilo ali, é... Já tem as comparações, né? A gente vai botar aqui no vídeo as comparações com o trailer original. Com o trailer original. Com o... Absurdo. Se você não viu, veja, entendeu? Se tiver um lencinho aí, segure. Tá lá na página. Porque tá lá na página já, o teaserzinho do Rei Leão. Tá em toda a internet, todo mundo que fala de cinema, tá com esse teaserzinho rolando aí. E vale a pena conferir, né Xará? Né? A gente não pode dizer praticamente certo, né? Mas tudo se encaminha pra realmente, em 1º de janeiro de 2019, tá sendo finalizado esse acordo aí. É porque lá fora tem aquela parada do monopólio. Né? Uma empresa, ela não pode deter todos os direitos. E meio que a Fox meio que abriu a coisa do Fox Sport, né? O que a gente tem a ESPN. É, não. A Disney abriu a mão dos canais de Fox Sport, né? Pra poder não ficar com o monopólio completo. Entendeu? Tá indo, galera. Tá chegando. Entendeu? Mas 1º de janeiro, depois já começa o ano novo já com essa notícia aí. Finalizou. Vambora. Cadê os X-Men? Vai ser mais ou menos assim. Cadê o Quarteto? Né? Nós estamos aqui nessa esperança aqui, nessa expectativa. Né? E além da Disney, falando da Disney também ainda. Star Wars. É. Saiu o novo trailer do Star Wars Battlefront 2. Jogaço, né? É. Agora com a inclusão do Obi-Wan na Batalha de Geonosis. Vineraguribus. Tá na página lá o trailer. Trezinho bacana lá pra vocês verem aí. Entendeu? Pra galera que é fã, aficionado, que vê filme, joga joguinho. Seja lá em que plataforma for. Entendeu? Dá uma olhadinha no trailer lá que tá bacana. Né? E continuando, nós temos... Capitã Marvel. Tá passando por filmagem de cena. Mas nem ele falou de filmagem. Cenas adicionantes. São cenas adicionantes. Tipo, senhora, não ficou bom? Vamos fazer de novo. É mais ou menos isso. Tá? Vai deixar o filme redondinho. Porque a estreia é só... É março? É só março. Então quer dizer, ainda tem um tempinho, né? Tipo... A parar as arestas ali do que não tá bacana. Essa semana a Bray Larson e o Clark Gregg, que é o... Que é uma ceninha deles lá, né? Estão filmando. Bacana. Né? E além disso... O rumor da série pro Disney Plus, estrelada pelo Rocket e o Groot. Pra quem curte e curtiu... Hashtag show... É, confirmou não, né? Deu como rumor. É um rumor que todo mundo anunciou. Então quer dizer... É rumor mesmo? Né? Porque o Disney Plus vai vir aí pra arrebentar, né? Então... Os caras já anunciaram a série do Lotto. Já anunciaram a série da Feiticeira Escarlate. Entendeu? Fora todas as outras coisas que vão acontecer. O Falcão e o... Pô... Pra fazer um do Groot do Rocket não custa. E os personagens são queridos pra caramba. Então quer dizer... Mais uma, né? Mais uma série da Disney. Se sair do rumor pra realidade... Mais uma aí. E... Temos agora... Marvel ainda, só que com a Sony. A Sony já definiu mais duas datas de lançamento pra filmes da Marvel. Tá? Desse universo Marvel-Sony. Estendido, né? De personagens do Homem-Aranha. Definiu mais duas datas... Parece que é pro ano que vem. Só que... Não lento. Pra 2020, tá? E... Ainda não tá certo quais são os filmes. Se vai ser um Venom 2. Ou se vai ser um... Se vai ser... Tem o Braken. Tem o Morbus também que tá entrando em produção daqui a pouco. Tá? E a Sony se mexendo aí, galera. Entendeu? Porque Venom foi um sucesso. De bilheteria. Entendeu? E de público. Na crítica pode não ter gostado. Entendeu? Se você ainda não viu o nosso videozinho do Venom. Caça aí no canal aí. Entendeu? E... Sucesso de bilheteria? Automaticamente. Chama sequência. Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. E a Sony tem que se mexer. Não pode deixar, já que tem essa... Essa cláusula deles aí entre os dois, né? E vamos nós. E falando também agora do... Continuando na Sony Marvel. E foi revelado o título de trabalho do Morbus. O Vampiro Vivo, né? Vai ter, galera. Pra você que conhece o Homem-Aranha, sabe? Um pouquinho do que a gente tá falando aqui. Né? Morbus é um dos vilões. Ele é meio vilão. Pra quem lê o quadrinho, tem quadrinhos onde ele é meio anti-herói. Ele meio que tem uma... Tem umas épocas que ele ajuda o Aranha. O Antônio prejudica, mas não prejudica tanto, entendeu? Então a gente não sabe em que ponto isso aí vai entrar no crossover. Se vai acontecer ou não. Se vai ser tipo o Venom de não falar do Aranha. Entendeu? De contar a gênese do personagem. Ninguém sabe ainda. A gente sabe o que a Sony tá fazendo e que vai sair, né? E que saiu o título de trabalho que é Pasma, né? Vai ser filmado num banco de sangue perto de você. Entendeu? Porque é pra evitar a pirataria, é pra evitar as notícias falsas e tudo mais. Sai automaticamente esse nomezinho aí, tá? O título de trabalho deles lá pra poder dar sequência. E se a Sony apostou, cara, se deu certo a parada do Venom, a gente tem que dar um crédito. Né? Não vamos torcer de cara o nariz, não. E continuando, nós temos... Continuou a margem, só que com a Fox. É. Que trouxe o primeiro trailer pra... Onde você vai com a Natal? Onde você vai com a Natal? Não. Onde você vai com a Natal? Vem que é o famoso Era Uma Vez. Tipo, era um Deadpool. Que é a versão de Anoes e Deadpool. Que tá super engraçado. E você viu quem tá no fundo com ele? O Fred Savas, do Anos Incríveis. Pra quem curtiu Anos Incríveis. Entendeu? Tá o Kevin Arnold lá. Velhinho já. Tá com a Natal. Tá com a Natal já. E tá o... O teaserzinho aí do trailer tá no canal, velho. Tá uma sacada aí. Vocês vão gostar. E agora? Uma aventura Lego 2. É. Trailer novo, poster, inclusive, poster do Batman. O Batman, né? O Batman. Tá disponível. Aquele Batman é sensacional. O Batman Lego é muito bom. Né? E além disso? Eu nem sabia que ia ter um reboot de Manic Cop. Jesus. Nós falamos aqui da outra vez, né? É, o Gilder, toda essa semana, falou sobre o tom do filme. É o amigo do Van Damme. O John... John... John Haynes. É, a gente viu o seu lado universal com o Van Damme, o último, tá? Porque o primeiro foi o... É tudo que é esquisito, galera, da década de 80, de serial killer e tá voltando. Vocês já perceberam isso? Né? Já falamos aqui do Duende, né? Já teve o Mike Myers, né? O Fred apareceu lá no seriado. Então quer dizer, ou nós estamos, assim, falando muito oitentista, né? Ou continuam batendo naquela tecla de Hollywood tá sem roteiro. Porque tudo tá voltando. Né? O Manic Cop, quem é que lembra? Né? Passava na Band, no C-Trash, entendeu? Tem um, dois e três, porque naquela época era... Era feito assim, né? Vai ser bacana? Não sei. Aguardem, a notícia tá aí no canal. E além disso? Continuando no terror que vem dos anos 80. Aí. É, It Capítulo 2. Sinopse. Ah, mas esse... É. Sinopse revelada. Esse é o nível acima, né, Chá? É. Esse aí é o nívelzinho acima. Tá, teve o sinopse revelado aí. E continuam... Tá com quase tudo já, né? Sinopse, elenco... É, já terminou as filmagens, já. Continuando falando de terror oitentista. Começamos nos anos 70, mas oitentista. É, já estamos nos anos 80. É. É, o novo Halloween. Tem uma cena diretada que faz homenagem ao psicose. Ah, a famosa cena do... Tá, tá na página. Dá uma olhadinha lá. Não vou falar a famosa cena, mas falou psicose. Você conhece psicose, você sabe qual é a cena que eu tô falando. Com certeza. Pelo amor de Deus. Né? E, além disso... Vamos falar de DC. Opa! DC... O famoso título, né? O fantabuloso título. Título oficial de Aves de Rapina, né? Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de uma certa Arlequina. E aí? Eu achei horrível. Ó, o sujeito é decenal. Tá dando muito cartaz. Não vou nem falar pra você. Mas é a Mago Rob, Xará. Aquilo que eu falei, entendeu? É ela que vai levar. Ela é a Arlequina. É ela que vai trazer o... Mas ela leva no filme do Coringa, né? No filme do Coringa. Agora é outro, entendeu? Nós vamos falar disso aqui também, né, Xará? Né? A sinopse aí do... Do Coringa, né? Do Coringa com... Do Coringa com o Joaquim Fênix. Né? Tá. Foi revelado. A sinopse nova. E as chubais estão a toda uma porta também, né? Uma feira toda hora aí, tá nos canais aí, as tortinhas envasadas e por aí vai, né? Mas é aguardar, né? O Aves de Rapina, entendeu? Vamos ver o que tipo de história que eles vão contar. Né? Se o título é essa bendita aí mesmo da Alequina e... A Malgo Robin entrou com grana, né, Xará? Pô, é uma das produtoras, né? Aí. Olha o porquê do nome aí. Aí ficou na mão dela. Aí é mole, né? Mas vamos aguardar, vamos aguardar. E além disso? A adaptação de The Kitchen, que é da Verticomite. Ah, um quadrinho bacana, um quadrinho muito bacana. Tá, deu sinopse oficial pra galera que não sabe. É sobre três esposas de mafiosos de Nova York. Que depois que os maridos são presos, com a população da FBI, elas assumem os negócios da máfia e demonstram ser piores do que os maridos no controle da situação. Imagina. Ah, tem essa uma opção na página. Em breve trailer também. E, continuando. DC, a série Titãs, foi revelada as artes conceituais do Batmóvel. De Batmóvel, né? Tá bacana, né? Que apagasse tá bacana. Tem as artes bem clássicas e tem umas dos brinquedos dos anos 80 também, que eu achei bem bacana. A série também Animated, do Batman. Ficou bacana. E chegou também, foi revelado o tempo de execução oficial do... Do Aquaman. Do Aquaman e o trailer final foram revelados. Se você já achou aquele trailer estadio grande, imagina o trailer final. Tá, o Aquaman tá batendo na porta aí, galera. É, é dia 13. 13 de dezembro a estreia oficial mundial. Vai ter a pré na Comic Con, né? Pra quem é agraciado de poder ir lá fora. Pra quem tá lá fora também, as prés. Muita gente já assistiu. Dia 7 aqui em São Paulo, na Comic Con aqui em São Paulo. Muita gente já assistiu lá fora. Os críticos de lá de fora já viram. Não podem falar nada. Só pode falar as pessoas, é, gostei. Mas são sessões testes, né? É. E passíveis de corte também, né? Mas como o tempo agora real da transmissão do filme, já foi anunciado, então quer dizer, automaticamente parece que quem já viu, viu o filme todo. É o filme oficial, então. Só nos resta aguardar. E aí? Deixando um pouquinho de lado agora de sempre, vamos falar de Netflix, Stranger Things, a Millie e Bobby Brown, que faz uma moda aí na série. Já levantou pros fãs, que a terceira temporada não é a última da série, tá? Porque teve uma galera arrancando os cabelos aí. Ah, os fãs choram, né? É, o pessoal posta foto terminando a produção da temporada. Aí o negócio acabou a ser, acabou não, acabou nada. Acabou a temporada, né, galera? A previsão dos caras é pra quatro ou cinco temporadas, né? No mínimo, né? No mínimo. O que historinha tem? Tem os roteiristas bacanas, entendeu? Os criadores estão envolvidos em tudo, né? Não, 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 não. Não terceirizaram ainda. Deu o mesmo criador, os mesmos roteiristas, entendeu? O elenco continua mantendo e estão trazendo pessoas novas, né? Então, foi só uma fotinho pra dizer que terminou essa, época de férias da garotada, né? E pronto pra próxima, né? Pra quem acompanha Stranger Things aí, já sabe, né? E além de Stranger Things, nós temos o rumor sobre o novo Robocop, o Neil Blancan, que o Peter Weller não deve retornar. É, o filme. Aí tem a galera, ah, não vai retornar porque o professor... Ô, professor, rapaz, tá triste hoje, me perdoa. Porque o diretor não quer, não. O Peter Weller já tá com 71 anos, já tá... Então, pra ele ficar meio complicado, ele tá participando do filme, certas atividades físicas, então, ele preferiu não se envolver. Partiu do ator, tá? Não se envolver com o filme. Então, vamos ver o que que vai dar, né? E além disso, nós temos também o... Sinopse, outro que tá voltando. Mais um reboot doido aí, que até agora a gente não entendeu. É, Shaft. Shaft, que foi estrelado em 2000 por Samuel L. Jackson, tá tendo um reboot com Samuel L. Jackson. Com o Samuel L. Jackson. O papel, o Osher. Vai passar a história pro filho? A matéria tá na íntegra. É, dá uma olhadinha lá. Lá pra vocês tentarem entender que nós também pegamos a notícia, assim, de surpresa, né, já que o terror tá voltando, por que não os policiais? Né, tem tanta coisa boa de 80, de... Muita coisa. Seriado de polícia, podiam, né, reescrever os roteiristas. É, por que dizer, roteiristas, vocês não estão fazendo nada de bom da vida? Entendeu? Reescreve aí os policiais também, poxa. Né? Custa nada, né? E além disso? O novo filme que saiu assim, ninguém esperava, do Robert Rodrigues, O Limite. Do nada, todo mundo esperando a Alita, né? É, a Alita, que vem agora em janeiro, fevereiro, aí ele vem com esse limite. Sai com essa! Que é estreado pelo Norman Nidus, que é o Dary do The Walking Dead. E a Michelle Rodrigues, né? E a Michelle Rodrigues. Todo mundo conhece o Dary do Furioso. Que é um filme, tá disponível no site, tá? Tem endereço, já tem pra assistir. É um filme de 20 minutos, tá? Que é uma experiência, diz que é uma experiência imersiva em realidade virtual, em primeira pessoa. Tanto que os atores é... ele, ela e você. É isso aí. E aí? Vale a pena dar uma conferida. Vai ser uma experiência bacana, né? Pra quem curte, né? Cinema Loucura, o Robert Rodrigues sabe do que eu tô falando. Né? E... Temos também... Um posterzinho do Bumblebee, né? Que estudei lá no dezembro. Também, no Free Song, né? Dezembro não tem Papai Noel. Só pra avisar vocês, entendeu? O presente de dezembro é cinema, tá? Só pra avisar vocês. Né? O poster é mais pra estigar mesmo, né? Pra fechar. Os caras já fazem assim, porque tá tudo na porta. É, vai misturar o Bumblebee com Aquaman, com a Minha Aranha. O meu dezembro vai ser um problema sério no cinema. Mas enfim. E, pra fechar, o Dougie Jackman dizendo que... Tá aberto a interpretar outro super-herói, né? É, aí é aquela história. Ele não diz que não, mas também não diz que sim. O Wolfram, né? Faz pra fazer o Wolverine, né? Tô falando aqui desse caso. É, ele diz que outro... Ele já disse que não considerava o... O Logan super-herói, mas... Ele não conhece muito o material. Ele estudou o personagem, mas... Não era um fã de Logadato, né? E ele diz que tudo é possível. Tanto com DC ou com Marvel. Pra quem não sabe, o Kevin Feige, ele conhece o Kevin Feige desde o tempo do primeiro X-Men, né? E o Feige é o produtor dos filmes. Já tava ali, inserido, já, né? Já tava, é. É um cara que entende, que conhece... O cara é leitor de quadrinhos igual a gente. Então, imagina lá, ainda com maior acesso. É a palavra final da Marvel. Não adianta. Entendeu? E por mais que o Ryan Reynolds vá lá, faça a campanha. É. Entendeu? E o criador, o pô-criador do Deadpool, o Rob Life, ele fez a postagem no Instagram. Pô, quase que implorando por... Porra, faz aí, cara. Custa nada. Não despedi nada. Dá uma chance. Faz aí. Isso, porque ele já tinha... Tem essa coisa também, Charon. Você lembra dessa notícia que a gente colocou aqui no canal? Que ele falou que... Ah, se um dia finalizasse a compra da Disney e da Marvel, o que ele cogitaria? Foi antes. Foi antes. Falou que a única maneira dele continuar no papel... Como o Wolverine, né? É se houvesse um acordo, né, entre Marvel e Fox. Não houve acordo e ele finalizou a carreira dele como o Logan. Com o Logan. E é isso aí. Agora vamos ver. Vai que... Tem que seja uma participaçãozinha dos fãs. Bota ele lá de colar no amarelo. Não pensou? Puxa vida. Mas é isso aí, galera. Essas são as notícias, né? As mais relevantes aqui da semana. Demais notícias. Tudo sobre séries, games também. Coisas que a gente fala aqui. Ó, tem notícias que tem lá. Eu li. Vocês não falaram aí no News. Poxa, comenta aí embaixo, entendeu? Pra você que chegou aqui de paraquedas aqui no nosso vídeo. Entendeu? Com as notícias. Obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho que é importante. Entendeu? Pra você gostou, dá o like. Qualquer coisinha aqui da notícia, deixa aí nos comentários aí. Tá? E agradecendo sempre os nossos parceiros, né, Charon? Cagnatóis e camisetas do Salim. E, além de tudo isso que a gente falou aqui, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Galera, obrigadão e até a próxima. Com vocês mais um Sinéfilos News. Depois da vinheta. Não vai, vai, né? Não. Não, pausado, viu? Seja que Deus quiser. Isso vai dar mais de 12 minutos. Ixi, é notícia pra caralho. Ah, porra, eu te falei. Só... Só o top, né? Só a cabeça da notícia. Não tem as coisas que... Aí chega ali em Star Wars. Aí o nego ri, abre os braços. Vamos nós, de uma vez? Vamos lá. Um, dois, três minutos. Desafio. Obrigado.